Junto com a Chico Buarque nas gravações, na gravação memorável que nos ficou, como um legado todo de uma época, vivida aqui nos anos 70, 60. Gilberto Gil parece que compôs, ou auxiliou, foi parceiro de Chico, principalmente no refrão. E Chico então deu conta das estrofas. Como a peça é longa, nós apresentaremos três estrofes e não quatro. Este arranjo é da Ana Yara Campos e os solistas da obra, os coralistas, que vão desempenhar essas estrofes em refrão serão Alisson Dandes, Felipe Amaral, Andressa Pastore, Juliane Bacetio, Júlio Monteiro, é isso? E pequenos solos que estão divididos, enfim, como um efeito em nosso corpo. É uma obra que remete, que remonta a uma época já vivida. Mas quantas vezes a gente não pode transportar isso para um momento, uma espação de vida? E acho que a pior coisa do mundo, a pior situação do mundo, é aquela em que a gente não pode falar, não pode se comunicar, não pode dizer o que sente e o que pensa. Essa peça é um desabafo, é um grito, né? Reprimido, mas que um dia ainda será o grito. Carina, então, para de cima. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL